E aí, pessoal, estamos aqui com mais um vídeo canal e hoje trazendo RaidenLine. Como vocês podem ver aqui, eu tô, tipo, eu acabei de entrar na partida, né? E ter que esperar a partida acabar. Dois mil anos depois. Eu sou uma cadeira, eu sou uma cadeira. Que top. Virei um copinho, copinho, copinho. Aqui vão sim. Deixa eu dar uma girada. Eu denunciei o cara. E eu vou morrer. Morri. Falei? Morri nascer, né? Ótimo esconderijo. É mentira! Putz. Demora que ninguém me ache aqui. Que provavelmente vão me achar. Não sei se eu tô bem escondido, não. Ah, não. Mas como que ela me achou? Eu acho que é porque eu se mexia. Acertou. Contei no mesmo esconderijo. Que legal, né? Não. Subiu. Mano, essa Sofia tá brincadeira com a minha cara. É claro. Bruh. Ó, o outro burro se matou. Não tô aqui, pessoal. Não tô aqui. Não tô aqui. Não me achem. Não vão me achar. Não vão me achar. Já me acharam, né? Eu sei, mano. Eu sou um bugão. Pulando. Pulando. Que maneiro. Mano, eu tô trolando todo mundo, velho. Eles tão atrás de mim? Tão. Principalmente essa Sofia que tá atrás de mim. Putz, me achou. Brincadeira um negócio desse, né? Brincadeira. Agora. Peraí, ganhamos? Caraca. Iê. Beleza? Jonas. Não conheço. Oi, amiguinho. É o maldito? Não. O ruim é que eu não tenho mais granada. Pessoal, se vocês gostam desse estilo de vídeo, desse jogo, comente aí pra eu saber e deixe muito like pra eu trazer mais e mais Raid Online. Beleza? Ó, maldito. Maldito! Finalmente achei você. Agora você. Agora você não escapa de mim. Agora você não escapa de mim. Vou dar uma inteirada. Consegui. Nada a ver. Quanto minuto falta? Um minuto e meio. Beleza. Beleza. Opa, maldito. Maldito, você não perdeu vida até agora. Que tal perder um pouquinho de vida? Caraca, mano. O cara é hacker, velho. Não para de vida. O cara não perdeu vida. Mano, eu encontrei um hacker nesse jogo. Mano, ele não perde vida. Ele não perde vida. Boa. Mas cara, não perde vida por quê? Mano, ele não perde vida. Mano, eu encontrei um hacker aqui. Ele não perde vida. Não sei por que eu estou atirando nele. Mas eu encontrei um hacker nesse jogo. Incrível. De novo, cara. Boa. Boa. Finalmente, você só saiu da partida. Ele vai ser o craque, velho. Porque o cara não perde vida. O cara simplesmente não perde vida. O que ele fala? Mano, o que é isso? Mano. 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 Ele está invisível. Ah, não. Não é um cê. Você é burro, cara. que loucura achei que ele estava invisível mano tem um hacker nesse jogo nem sabia que dá para hackear esse jogo óbvio que dá porque todos os jogos não devem hackear vou comer muito peixeleira olha a quantidade de granada que tem ali meu não é eu não suporto mais agora vou virar um vaso um like para o vaso pessoal ninguém me olha mano que brulece mano eu quero achar o hacker maldito mano eu quero achar o maldito o que é isso o cara tem uma mega metralhadora eu não suporto mais isso mano o cara é hacker o cara é hacker não dá para competir com ele não dá para competir com ele olha isso mano eu quero esconder dele que é impossível acho que ele tem visão raio x é isso é isso aí galera como vai vou para o vaso ah não esquece não quero nem atar dele porque eu já sei que perdemos tchau ropa pô vei deixa eu mexer por gentileza obrigado Não acredito que tem outro, acho bom. Ai, socorro! Bota aqui mochila de escola. Eu vou fazer um lanchinho. Eu não estou suportando mais. Olha a fotinha aqui dos mapas da escola. Vou fazer isso também. Pessoal, vou para outra partida. Para outra sala na verdade. Não tem como. A Sandrinha. Sandrinha, Sandrinha. Abriu uma janelinha. Nada a ver. Pô Sandrinha, pô. Pô Sandrinha, está fazendo meu jogo logo, Sandrinha. Sandrinha. Vitória mais fácil. Easy. Bom dia. O cara, não vem atrás de mim, por favor. Não! Isso é uma pia! Mentira! Ninguém vai suspeitar de uma bola no armário, né? Mentira! Deixa eu ver aqui. Hum. Espera aí. Já me acharam. É o mesmo cara que me matou. É o mesmo cara que me matou. Não, mas deixa eu ver, pô. E pessoal, sério, está ficando muito legal as coisas que estou fazendo em off na saga Minecraft. Então, depois desse vídeo, vai assistir a saga Minecraft. Aparecei no card, ali na tela. Que mapa é esse? Ah, sim. Esse mapinha. Tem um segredo. Um truco. Um truque. Tá? Não tem esses dois baril aqui. Tem dois baril. Deito pega, vira uma latinha. Fica atrás desses... No meio desses dois baril que ficam aqui. De você se transformando no baril. Deito vai atravessar a parede e vai vir aqui. Não é muito útil. Mas é legal. Pode até entrar desses computadores. Não. 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 Aqui também não tem. Opa, meu amiguinho. Beleza. Eu mirando duas horas. Quando eu vou atirar, o cara se mexe. Não é o maldito, né? É impressão minha ou é o maldito? Não. Não é. Eu saí da sala sem querer. Eu tô indignado. Eu não sabia que dava pra virar um banco. Sinceramente, eu não sabia. Não, não. Mentira que dava pra virar uma prancha. Não. Tu é cego. Ela é cego. Bom dia. Brave Panda. Caraca. Ninguém vai achar ele. Ganhamos por causa desse cara. Que ele tava escondido pra caramba. Portland. Legal. Matei. E você. Não. E você. Não. Isso aí não é um cara, tá fia? Não. Um cinema. Acho que vai abrir no próximo outro date. Toy Story. Incrível essa referência. Eu entendi a referência. Oxê. Oxê. Muito o que! Isso aí. O que? O que? Toilou? O que? O que? O que? É um gênio. O cara é um gênio, não sei nem qual título do vídeo eu vou colocar Se é encontrei o hacker no Hideonline ou maior estratégia do Hideonline HSP, como assim? Maravilha Opa, uma bolinha Eee, me transformei em um Um pouco O bandido não está Um segundo Dá para ir ali? Não Não dá Ganhamos sem eu fazer absurdo, eu não entendo nada Vai virar um pg Eu vou virar a latinha e vou fazer como aquele cara fez Mano, o cara foi um gênio Um gênio contemporâneo Um gênio contemporâneo Cadê o início? Ah não que eu vou morrer É, eu tenho renascimento Opa, veio o que eu queria Ah, moleque Uhuuu Uhuuu Olha, sinceramente Ganha aí Agora vou esperar o tempo passar Dois minutos Dois minutos Tá de boa Tantã Quem que é essa tal de Rihanna? Mano, se ela vai nascer Só tem eu Nossa senhora Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eles me procurando Tipo Cadê o cara? Pera, tem eu e mais um? Nossa Manda milhares de esconderijo Sinceramente Não é que ninguém tá vendo um hambúrguer, né? Olha esse muskara Dez segundos e acaba Pera, só tem eu Putz E eu não consigo sair Lalalala Bom pessoal, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, inscrevam no canal Ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo Comentem ali embaixo Que é bem importante pro canal Tchau